DJ 2 e a primeira pra elas, o Vale do Martins Um nem a cem, um nem a cem Uma secada, uma secada, uma secada Uma secada da vela, tem voz Vou descer mostrando a chata, vou subindo Um desce mulher Vou descer mostrando a chata, vou subindo a chata DJ 2 e a 5, mais cem no bil Eu sento uma pica na pica na pica na pica na pica na pica Senta uma pinca, não senta bebê, não senta Não senta, não senta, não senta Show Maradinho do véio Tem um monte de rosto Tem um monte de rosto Sentar, senta, 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 senta no colo do Vukmar Sentar, senta, 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 senta no colo do Vukmar Vem fazer na posição Vem fazer na posição Empurram, 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 empurram Empurra, 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 empurra Me solta, bebe! Se solta, vai! Se solta! Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra tem Empurra, empurra, empurra Tempo, empurra tem Mudou 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 Hum nessa, hein, valeu moleque RD Valeu alicerne, valeu lindinho Em scrambled Empurra, empurra, empurra do Vant adelt Vem tomar Tuca, meape Tuca, meape Tuca, meape Tuca, meape Tá de vontade Tá de forma de que eu peço Taba de forma de que eu peço Taba que na cama eu só peço Aí veut, só quero beijinho Na hora eu só quero ser Te pego, a culpa é do prazer Na experiência lei me você cai, eu quero Taba que o povo é perverso Taba que bairro é perverso Taba que o filho é perverso Taba que o povo é perverso Seu bica do descendente Te bere o aspire Bota, 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 bota Então vai tomar Bota, bota, tata, tata, bota, tata, 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 tata Olha o moleque lixo, tamo junto Olha o gominho, olha o carlinho Bota, bota, tata Fica de quatro que eu vou Quero espírito, sou borradeiro Tifadurumar se oi na coruja, no prédito cê tá no cara Tifadurumar se oi na coruja, no prédito cê tá no cara Porraterrata, o melhor parê da cidade Porraterrata xereca, catrapa do sultano Porraterrata xereca, catrapa do sultano Soca, 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 soca Soca, 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 soca Se solta, mulher, se solta! Se solta Vem rapaziada do Xcatão Vem rapaziada da Coru, vem rek Vem rapaziada do Xcatão Vou v meter Tchaca, vaga, tchaca, tatua Tem que ver na terra bagada Tota tatuada Puta rara, puta mexicana Ei, sejam bem vindos ao baile no Chile Toma, 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 toma Mas a, mas a, mas a cavala Tchaca, toma, toma, toma Tchaca, toma, toma, toma Tchaca, toma, toma, toma Tchaca, toma, toma Bota na meu cavalo Bota na meu cavalo Bota na meu cavalo Calma cavalgada na minha pica, só safada Calma cavalgada na minha pica, só safada Calma cavalgada na minha pica, só safada Calma cavalgada Vamos nessa, vamos nessa, hein Ela abertou, aquele espiga Calma cavalgada Você sabe no Youtube, tu vai ficar engessado, porra Aqui é máquina de lançamento E solta o bebê, se solta Que eles piquem 10 minutinhos de carnaval Piquezinho do baile do Martim, bebê, vem que vem Acredita Soca, cavalgada Soca, cavalgada Que essas putada quebrada Soca, cavalgada Soca, cavalgada Soca, cavalgada Que essas putada quebrada Vamos nessa, hein Vamos nessa, hein Que eles piquem Olha a rapaziadinha do bem aí, dos predinhos Aquele jeitão Na relíquia do nosso monstro Na relíquia do pezão, porra Vamos nessa, vem que vem Na relíquia do pezão Na relíquia do pezão Na relíquia do pezão E só vai ficar de quatro Vai saltando no caralho Da xéria por pico de vinho E o cozinho Que usa, tá daqui por nós Essa é a moça E dá pra outra É que dá pra geral Mano, velho, mano Tudo de te levar Olha o CH Tá passando Ele é o coroa Filha da puta Enquanto eu tomo amor mais alto Vai fodendo o fio de mula Aqui nos predinhos Os crimes são foda Eles comem sabo Se der gosto E bota pra ir fora Eles comem sabo Se der gosto E bota pra ir embora Vai só por cima Pode ser filha da puta Eu sento em minha cabeça Pachama, rada, pau, quebra O que é o sudo desse moleque É o seu deverá sucer É o seu marido Entra em um tom de porra Olha o Marquês Ele espica Rapazinha do barril do Chaves Bota elas, bota elas pra sentar O GB e o MK Empurra, empurra na buceta Empurra, empurra na buceta O DJ Lindim DJ Lincê que me falou Aqui no Martim A novinha do Martim Quer tudo ficar rica Quer tudo ficar rica Olha o que ela faz aqui o tempo todo Vai descer Hoje eu broto na tua base E vou sentar no teu cacete Senta que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Não vai tomar Senta que senta, que senta, que senta, que senta Senta que senta, que senta, que senta, que senta Senta que senta, que senta, que senta, que senta Senta que senta, que senta, que senta, que senta Senta que senta, que senta, que senta Senta que senta, que senta, que senta, que senta Senta que senta, que senta, que senta, que senta Senta que senta, que senta, que senta, que senta Senta que senta, que senta, que senta, que senta VAMO NESSA, VAMO NESSA, VAMO NESSA, AÕE FILHO UMA PUDA, HOJE FIBERA, EU DO FLODIN, ALEVEM SE 10G, AQUELES PIGO AÕE, É PUDARIA, QUE VERDADE EUNicky S 오른%, VAMO NESSA, VAMO NESSA, VAMO NESSA, VAMO NESSA, VAREM SE PUS like, NO sizi Senta no cacete Então desce, moleque, então desce Senta no cacete Olha o vinho do cacete Ô novinha, novinha, senta aqui que eu vou gostar Ô novinha, novinha, senta aqui que eu vou gostar Vamo nessa aí Pique do beat, você se joga pra cima da tropa É que eu sei o que tu gosta, pra cima da tropa É que eu sei o que tu gosta, me pedi de fuzir pistão E DJ 2R, foda Olha o CR do 80 Mas aí tão velho Só quer usar nós em que trafica Olha o pau da coruja Que tá no pantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo Olha o Cosme Tá fonteu comigo Tô inscrição do Maraca Caindo as noites, tudo é extraçante Nós empolgados pra curtir o baile funk E as patricinha que sobe neve em caveira Fica à vontade com os amigos da biqueira Tô na atividade Fumando meu pensadinho Cheio de maldade Sai de radinho E essa maluca não sai do meu pé Vou ter que tacar depois do meu cantão Naquele acesso do beco já é Que ela se amarra e senta pra ladrão Então senta vai No calibre que tu possa Já dou esse bundão Tipo o Bibi Perigosa Então senta vai No calibre que tu possa Já dou esse bundão Tipo o Bibi Perigosa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Oatio da faca é linda Vai, arrasta a xota Vai, arrasta a xota O que é esse mulher? Vai, arrasta a xota To Vai, arrasta a xota Vai, arrasta a xota Sou, sou, puro Já pedi de me afetar, cheguei na sua botada Na minha é só pra te ver, é só uma tentada Desse jeito que tu me fez, eu já tô camada Tô sucatão, rolando até demais Vamos nessa aí! O limiteiro do palácio! O rapazinho do preventor! Tô! 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 Dentor assinca maçã no biru! Dentor assinca maçã no biru! É… Potô no pau descendo! incomplete. TForce! T kijken… T durant0 D Lá que vai, mantimá Oi, ai, que vai, mantimá Vai sou alguém seu desgraçado Fode, fode, fode Fode, fode, fode Ó, 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 ó Ó o trenzinho, ó o trenzinho Atrás de tu 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 Situpiru, tá vindo dunno Mais tarde é tua Nossa ponte sollten mas tudo tudo ele estáite do ar Então um sara no menor sai no menor que tá de ULGUE Então um sara no menor então um sara no menor que tá de GANGOES Tão precisando pra mim, precisando pra mim, precisando pra mim pra mim Tá ficando a arrela, sei que ae' Tchau no SANTAMUELA 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 TAUMO DESCINTANBUAS Tchau no SANTAMUELA VEM, VEM, VEM P Mein A FAQUINHO Dragão Vem Eu sei que tu não é assim pinjão Você nunca foi relaxada perfumada, linda e cheirosa 節inho do martins Guido com cara de tralha Jogada, faz a jogada Jogada, faz a jogada Enxigando os caras de Faz a jogada, jogada Faz a jogada, faz a jogada Tu tão venham jogando Filha da cucu, tu vem jogando Ele vai jogando Do palito Tu tão venham jogando Peijo crum, peijo crum, peijo crum, peijo crum A gente não pode chamar A gente senta por cima da minha peruca e me fragou Se solta bebê A gente senta por cima da minha peruca e me fragou Seja o mundo do seu álcool, do Marquinhos, número um de São Gonçalves Se solta, se solta E a D2R, porra Pensa no impino, trabalho, sonha comigo, domino Tenta te gerar, mas não saio E eu no leite, margulho, eu tô de um pouco na mente dela Eu venho esquecer o pretão, tá com o roxo, surtindo a costela Se faz o gostoso do sexo, porque eu tô de um pouco na mente dela Eu venho esquecer o pretão, tá com o roxo, surtindo a costela Se faz o gostoso, 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 gostoso do sexo Pois se acolha, minha xota, pois se acolha, minha xota Se solta, mulher, se solta, vai Na sua pirocazinha Se solta, vai lá, minha xota Se solta, vai lá, minha xota Se solta, vai lá, minha xota Na sua pirocazinha Se solta, vai lá, minha xota Se solta, vai lá, minha xota Cartia de puto Age na risca É a ordem do humano Cintura bruta Ela toma até susto Bolso malutado No pingente, meu vô Dentro da base, tu toma na xota Quarenta grau, dentro da bucetinha Tambozinho, sé Virei trem firme, ela fala o que gosta Tapa na bunda, com a vaga por cima Dentro da base, tu toma na xota Quarenta grau, dentro da bucetinha Virei trem firme, ela fala o que gosta Tapa na bunda, com a vaga por cima Vai dar puti, dois velhos Que te machuca, ele não te alivia Vai dar puti, dois velhos Que te machuca, ele não te alivia Tapa na bunda, com a vaga por cima E você tá velha Ele vai te botar Ele vai te botar Ele vai te botar Ele vai te botar E aí rapaziadinho, eu tô por aqui, eu quero que goste Quer contratar aí, ó filho, é só chamar, filho 21-999-4373-54, valeu? Aquele jeitão Aqui, ali, em todo lugar Respeita o moleque do Martins aí por favor, caralho